A todas as mamães, um grande beijo, um abraço apertado e um desejo forte de muita saúde, muita paz, muito amor, muita paciência, porque nós precisamos, né? Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar infinito É bem maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de me contar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Que eu tenho amor por você